Ai, hora de acordar. Bom dia, mundo. Ai, deixa eu ir na minha cama. Ai, meu Deus, hoje é meu primeiro dia de aula no colégio de princesas. Ai, eu não acredito que eu ganhei o concurso. Eu realmente sou muito inteligente, né? Bom, agora eu me arrumo. Ai, né, coloca aí. Ai, eu sou bonita, né? Eu realmente sou bonita. Ai, deixa eu pôr a minha coroa. Pronto. Como estou, câmera? Será que eu vou assim mesmo? Acho melhor eu tomar um banho. Spike, acorda. Vamos, levanta. Você tem que ir para a escola comigo. Já vai. Mocinho, tem um mozo. Vamos. Ai, foi lá, gente. Vamos. Esse tapete ali. Vamos. Vai se arrumar e eu vou tomar banho. Prepara alguma coisa para mim e eu volto. Tá bom. Vou preparar os meus sonhos, tá? Boa noite. Spike, levanta agora. Ai, tá bom. Vai lá. Você quer que eu faça? Arruma a sua cama e vê se está tudo pronto na minha mochila. Por favor, que eu tenho que estar tudo em ordem para ir para o colégio. Ok? Ai, tá bom. Eu vou tomar um banho. Enquanto ela vai tomar banho, eu tenho que arrumar tudo. Ai, que preguiça. A toalha é muito chata. Café da manhã, princesa. Cadê ela? Ela foi tomar banho. Nossa, meu Deus. O que aconteceu? Milagres. Eu não tive que acordar ela. Não. Eu também achei isso muito estranho. Ela está tão animada para ir para o colégio. E eu aqui animada para botar dormir. Eu não posso. É, então o perfeitamento é aqui, ó. E cadê ela? Ela foi tomar banho, eu já falei. Ai, é verdade. Maria, Maria, Maria. O que vamos fazer? É, eu não sei. Mas eu tenho muito chata para fazer. E fala para a sua lá se não demora nesse banho. Por quê? Porque não dá. Se não, ela tem que ir para o colégio. E daqui a pouco a calagem dela chega. E se ela for para o colégio, amanhã ela vai brigar com o médico. Porque era para mim que acordou dela. E ela acordou sozinha, graças a Deus. Então, tchau. Ai, eu fiz o cupcake de safira para você. Você é demais, Maria. Eu te amo. Que delícia o cupcake de safira. Ela falou que não vai comer nada. Vai comer tudo. Porque ela está demorando demais. Ai, eu comi tudo. Mas que eu peguei isso, né? Deixei a bolachinha para ela, tadinha, né? Ei, Maria, do que é esse chá? Ela, ele é de, de, de açaí. Eu preparei para vocês. Eu preparei com a minha receita especial. Hum, eu quero. Tá bom, vou servir para você. Prontinho. Hum, que delícia. Quer um pouco de açúcar? Não, obrigada. A gente está doce o suficiente. Ok, então tchau. Eu tenho muita coisa para limpar. Tchau, Maria. Sarate, anda logo. Calma aí, eu estou me secando. Menina, eu tenho amor demais no banheiro. Você vai perder a caoa. Eu vou ficar feliz ainda. Não, não vou perder. Ainda tem tempo. Espera aí, você está colocando a minha mochila. E obrigada por não olhar ela, tá? De nada. Eu já olhei mesmo. Deixa eu colocar a minha mochila. Ai, menina, demora demais. Então eu vou tomar todo o seu café da manhã. Ah, não vai não, moçinha. Ai, prontinha. Como estão? Hum, igual. Ai, Spice. Eu coloquei minha bolsa, né? Que bonitinho. Tá bom. Então, eu estou cheirosa. Tá. Té demais. Hum, café da manhã. Eu vou tomar café. Ai, não. Mas eu já comi meus dentes. Meu Deus, eu não posso. Ah, escova de novo. Tá bom. Hum. Hum, que gostoso. Tá bom, né? Eu comi todos os cupcakeos de safeira, tá bom? Tudo bem. Eu não gosto de cupcakeos de safeira. Hum, mas essas bolachas de uvas estão uma delícia. Esse chá também. Hum, eu estou satisfeita, tá, Maria? Obrigada. De nada. Então, vamos. Ai, que a rola a gente chegou. Ai. Ai, Twilight. Vamos, Spike. Uh, uh, uh. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô lá. Você viu que você acabou de me dar um cachorro? Eu sei, porque eu tô tão animada. Ai, que linda. A rola a gente abriu pra mim. Olha que chique. Vamos. Ai, ai. Tchau, Maria. Tchau. Ai, desculpa. Você tá bem, Spike? Estou ótimo. Ai. Tchau, princesa. Deixa tudo em ordem aí, viu? Com certeza. Tchau. Uhul. Vou fazer festa. Festa no meu novo castelo. Que não é meu. É mentira, não é meu. Mas, gente, vai ser meu pinto. Então, tchau. Uau. Que colégio maravilhoso. Ele é enorme, meu Deus. Ai, a gente vai pegar bem na frente ali. Ai, que legal. Ai, a porta abrindo-se. Ai, que legal. A porta abrindo sozinha. Vem, Spike. Uou. Tchau, carruagem. A carruagem faz um barulho esquisito. Então. Então. Que colégio lindo. É verdade. Ui, mas ele é muito grande. Tchau, tchau. Tô com medo. Não precisa ter medo, lindinho. Você vai ficar atento todo comigo. Mas é enorme, olha o tamanho dessas paredes. Claro, pra ninguém entrar, né? Só pra estudantes. E professores, né, claro. Ah, sim. É o que? Ah, quem que é esse? Ah, não sei. É um cachorrinho, Spike. Olha que fofo. Eu acho que ele é do castelo. É, ele é do castelo. Espera, Link. Uau, a porta abrindo sozinha. Que legal. Que legal. Eu ia falar que lindo, mas é que legal. Espera, cachorrinho. Eu tô indo. Ai, você caiu. O chão aqui é muito liso. Vem, Spike. Ah, eu tô com medo. Não precisa ter medo. Não. Esse chão é liso, caramba. Tá uma das travesas. Uau. Uau. Quanto gentil. É. Ela é uma princesa. E dá pra se notar. Ela é uma princesa. Nasceu para brilhar. Que estilo ela tem? Seu sorriso nos faz bem. Elegância tem também. E sua coragem vai além. Rodando. Girando. Girando. Dançando. Ela é uma princesa. E dá pra se notar. Ela é uma princesa. Nasceu para brilhar. Ela é uma princesa. E dá pra se notar. Ela é uma princesa. Nasceu para brilhar. Ela é uma princesa. O segredo de sua majestade tem uma razão. É a bondade mostrando que a realeza está em seu coração. É a bondade mostrando que a realeza está em seu coração. É a bondade mostrando que a realeza está em seu coração. Ela é uma princesa. E dá pra se notar. E ela é uma princesa. Ela é uma princesa. Dança tem também. Nasceu para brilhar. Olha, gente. Nós temos a luna nova. Ai, que legal. Que linda que ela é. Vamos lá beber ela? Eu vou. Mas espera ela em play. E se ela não quiser falar com a gente? Bom, eu sou educada. E vou lá comprometer ela. Porque a gente não. Tá bom. Então depois vem aqui. É, vem aqui depois. Oi. Oi. Sejam bem-vindos ao colégio de princesas. Quem são vocês? Obrigada. Eu sou a Twilight Glima e o Sparkle. E esse é o Spike, meu ajudante. Ai, que fofinho. O dragão bebê. A minha menina vai te adorar. É. É sim. Eu me chamo a Emplay. Que lindo seu nome. Obrigada. O seu também é bonito. Mas você pode me chamar de Ellen. Ok. Você pode me chamar de Twilight. E eu de Spike mesmo. Bom, vocês querem conhecer minhas amigas? Eu quero. Eu também. Então vem. Elas estão logo ali. Ok. Esperem um pouco ainda. Uh. Estou indo. Olha, Pratichai. Ela está voltando. Meninas. Meninas. Oi. Oi. Ellen Play. Que bom que voltou. Falou com ela? Sim. Ela está vindo aí, ó. Gente, eu quero que vocês conheçam a mais nada muito grande do colégio. Eu. Oi. Oi, linda. Oi. Seja bem-vindo ao colégio. Obrigada. Ela se chama Twilight Glima e o Sparkle. Olha que lindo o nome dela. É mesmo. Ela é muito linda. Ah, e esse aqui é o Spike, o ajudante dela. Oi. Oi. Ai, meu Deus. O dragão bebê. Ai, que fofura. Ai, ela adora animais, querida. Ai, que fofinho que você é. Como você se chama? Spike. O que você fala? Ai, que demais. Eu não sabia que dragões falavam. Você é tão incrível. É mesmo. Eu também não sabia que dragões falavam. Eu acho que não, mas o Spike eu ensinei pra ele. Oi. Oi, que bonitinho. Ah, eu me chamo de bonitinho. E o Spike. Então, vocês querem conhecer o colégio? Eu quero. Acho que vai ser legal. Então vamos. Ai, peraí. A gente esqueceu de nos apresentar. Desculpe. Eu me chamo Fratechai Maíra MLP. Ai, que lindo o seu nome. Obrigada. E eu me chamo Sara Moura. Ah, você também é bonito. Então vamos, vamos. Estou indo. E vejam mais no próximo capítulo. Tchau.